Da concorrência Eu falo aqui já E aí galera do tudo Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Não se esqueçam de curtir De se inscrever E deixar seus comentários Porque em breve estarei postando nossos vídeos Com mais ousadia e mais diversão Irei contar uma grande história Da minha infância Não percam Em breve aqui no Youtube